Bem pessoal, acabamos de fazer uma reunião muito produtiva aqui na UEMA do professor Gustavo e toda a Universidade Estadual do Maranhão. Estou muito feliz porque estamos apresentando uma boa notícia a todos os cidadãos maranhenses. Muito bem, deputado Duarte Júnior. A Universidade Estadual do Maranhão, com o apoio do deputado Duarte Júnior, apresenta o calendário de ações do Castro Amóvel, levando consultas e procedimentos para atender essa população de animais e cuidar do bem-estar desses animais. Então, a primeira ação começa agora nos dias 13 e 14 de julho, no Shopping Pátio Norte, a equipe da Universidade Estadual do Maranhão, a equipe que nós vamos articular a partir da atuação do deputado Duarte Júnior com a Secretaria Estadual de Saúde e outros parceiros. Logo em seguida, temos uma ação no Itaquimacanga, nos dias 14 e 15 de setembro. Vamos ter na área do Coatrache, nos dias 25 e 26 de outubro, e fechamos o ano nos dias 7 e 8 de dezembro, com uma grande atividade que nós vamos desenvolver na área da Divinéia Olho d'Água. Pode agendar já o encontro com a Universidade Estadual do Maranhão, nessa ação do nosso hospital veterinário, via Castro Amóvel, para a saúde animal, para o bem-estar animal e também para melhorar as condições dignas de existência dos animais e da população Parabéns isso, a Universidade Estadual do Maranhão, todos os profissionais pela atuação, o retorno do professor Gustavo, por estar indo além do processo de ensino e aprendizagem, mas garantindo direitos e fazendo com que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igual para todos. Parabéns, professor Gustavo. Muito bem. Parabéns. Parabéns, professor Gustavo.